Fala meu povo do Superfest na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estão bem, eu sou o Igor e hoje galera, estou aqui para trocar uma ideia com vocês que é o seguinte, eu vim compartilhar na verdade uma experiência com vocês porque eu já tive basicamente todos os sedãs médios aí do nosso mercado mais vendidos, pelo menos vamos dizer assim já tive carros de outros segmentos também e uma pergunta que eu recebi no Instagram foi eu estava trocando ideia com o inscrito, ele falou assim, ah velho, mas o Civic foi o melhor carro que você já teve, esse cara aqui e eu falei assim, velho, será? E eu cheguei à conclusão que não, e eu vou contar para vocês nesse vídeo de todos os carros que eu já tive, qual que eu considero o melhor então, seguinte, já inscreva-se no canal, tá? Esse Honda Civic é um Honda Civic G10 se você chegou aqui agora, esse carro foi um carro que ficou um bom tempo aqui no canal, fizemos bastante conteúdo olha só, não tinha visto isso aqui galera, quem me acompanha no Instagram sabe, isso aqui é só para quem acompanha no Instagram tem um ninho de passarinho nessa planta aqui, ó, nessa planta aqui só que agora os passarinhos simplesmente decidiram fazer morada no retrovisor do carro velho, eles estão fazendo isso aqui de puleiro, ó cheio de marquinha de, olha só, tá vendo? eles simplesmente ficam em pé aqui no retrovisor do carro defecando aqui no retrovisor nossa, velho, tô penando com isso aqui, eu não sei o que é que eu faço, velho mas enfim, é... quem acompanha no Instagram lá viu, viu esse... ou, essa semana lambrecar o vidro, tudo ali, aí eu vim e limpei e fui almoçar aí na hora que eu fui sair depois do almoço já tava tudo sujo de novo ai, velho, é difícil, aqui tem muito passarinho galera, seguinte, o melhor carro, vamos lá, vamos recapitular é... eu já tive... eu já tive Jetta aspirado já tive Jetta TSI já tive... o Fluence Turbo não era meu no papel, tá galera? o Fluence Turbo não era meu, mas era eu que usava ele então assim, era só eu que rodava no carro, então eu considero que eu tive, tá? mas de papel não era meu Jetta aspirado, Jetta TSI, Fluence Turbo é... tivemos também Fusion, mesma situação do Fluence não era meu, mas era eu que usava, o carro ficava lá em casa é... ok, vamos lá aí, nesse... tive Corolla XRS nesse mesmo... nesse mesmo período, né? pouco depois, tive Up TSI tive Civic G8, Civic G9, agora Civic G10 então, velho, é... é bastante carro e vocês estão... e sim, é... hatch compacto hatch... é... vamos dizer assim, hatch médio, né? hatch médio, hatch médio que eu tive mais convivência foi o Focus hatch, tá? eu rodei muito no Focus hatch de um tio meu enfim, sempre eu levava o carro pra fazer manutenção então é um carro que eu conheço bem, mas não tive mas eu conheço bem, posso falar com propriedade é... sedã grande, tivemos o Fusion lá em casa então eu consigo ter bastante essa... essa visão de pós e contras o Civic G10, obviamente, desses todos é o carro mais caro que eu tive, né? em se tratando de valor em si de espécie, né? de quantidade de dinheiro porém, você vai falar assim ah, lógico que o Civic G10 é o melhor desses todos e pra mim, galera, não é isso é... muito, muito, muito pessoal é uma opinião única e exclusivamente minha que provavelmente você que tá me vendo aqui a galera do meu canal é mais fã de Civic, né? então assim, muito provavelmente você não vai concordar comigo mas, olha, vamos lá o que é que eu considero ir um carro pra... o que que, assim, pra mim é fundamental um carro ter? primeira coisa performance, desempenho eu gosto de desempenho eu gosto de carro que anda bem, tá? eu gosto de carro que anda bem então desses aí, vocês sabem que o Civic já não é o melhor beleza o que mais que eu considero? design eu gosto de carro bonito, né? beleza o Civic aqui se enquadra em um carro bonito eu, particularmente, acho ele bem bonito beleza mas tem que ver outros carros bonitos também outra coisa que eu gosto que pra mim é fundamental conforto, né? então, conforto aqui é polêmico porque numa lista que tem Corolla numa lista que tem Fusion a gente vai lá em conforto o Civic a gente sabe que é um pouquinho mais duro enfim já já vocês vão saber qual que é o carro que eu considerei melhor outro ponto que eu acho importante consumo eu gosto é engraçado, né? eu falo que eu gosto de carro que anda bem mas também gosto de carro econômico galera claro, velho eu não tô querendo um carro que faça 20 km por litro longe de mim obviamente não mas assim é bom, né, velho? você tem um carrinho que você pode dar uma acelerada e ao mesmo tempo o carro é relativamente econômico isso acontece muito com o Up TSI, galera é por isso que tem muita gente apaixonada com o Up, galera porque o Up, só você tá ali, ó botando com o pé lá dentro velho enfim daquele jeito a cada soviético o carro tá fazendo 13 km por litro, só na cidade então assim é surreal, velho é surreal então tem esse ponto positivo mas, velho isso tudo são item por item nenhum desses carros que eu tive era bom em todos os itens mas teve um carro que era bom em grande parte dos itens ele era bonito ele era confortável andava demais e tinha um consumo relativamente bom inclusive melhor do que o desse Honda Civic aqui e qual carro que eu estou falando estou falando, galera do meu Jetta TSI 2015 cara galera eu tinha eu tive um Jetta TSI 211 cavalos 2015 velho eu sei eu sei você vai falar ai, mas Jetta quebra que não sei o que que manutenção você tá maluco seguro e tal mas eu sei inclusive o meu Jetta quebrou tá o meu Jetta quebrou meu Jetta quebrou bomba d'água óbvio, né normal isso aí é choveu no molhado gastei na época acho que 1800 conto o que eu precisei trocar eu consegui a parte da bomba d'água do Jetta porque se vocês não sabem esse motor esse 211 cavalos a bomba d'água dele ela é ela é dividida em duas partes a parte minha que deu pau eu consegui trocar a menor parte a parte minha que estragou foi a menor parte da bomba d'água então assim ficou relativamente barato eu paguei 1100 contos na na bomba na parte da bomba d'água lá na concessionária aí foi mais uns 400 contos de mão de obra aí enfim aí tem que trocar os fluidos e tal aí eu aproveitei porque tava desmontado eu fiz eu fiz mais umas manutenções lá que eu nem lembro enfim gastei dois pau no máximo mais ou menos isso deu problema também no radiador no na ventoinha no motor da ventoinha motor da ventoinha fritou e a ventoinha ficava armando toda hora tipo assim o carro desligado do nada a ventoinha ligava no máximo entendeu aí deu pau eu tive que trocar o motor da ventoinha gastei mais uns 700 pau então assim isso tudo foi queim mês de um ano que eu fiquei com o carro entendeu e só que velho mesmo assim galera o Jetta sou nossa velho galera o Jetta é um carro que assim é é sabe velho é um negócio é pra quem gosta de dirigir velho é assim é forte sabe é um carro forte um carro confortável bonito né o meu já era aquele facelift que tem aquele para-choque mais compridinho assim embaixo sabe já tinha o painel do Golf já tinha as lanternas traseiras em LED então assim é um carro bem bonito coloquei umas molinhas esportivas nele ficou top aí você fala ah Igor mas o Jetta não é melhor do que o Fusion e tal mas então eu concordo que em alguns pontos não só que o Jetta andava ou igual ou mais do que o Fusion era muito mais econômico que o Fusion fazia era coisa de 6 km por litro na cidade na gasolina então o Fusion bebia demais velho o Fusion qualquer rolezinho era sem pau de gasolina entendeu o Fusion não tinha conversa não isso atrapalha né velho então assim dentro das características gerais eu consegui achar mais ponto positivo do Jetta do que do Civic desse aqui por exemplo porque é igual o Civic desse aqui por exemplo o Jetta era muito mais econômico que o Civic o Civic faz 7, 7,5 no máximo na gasolina na cidade o Jetta fazia 10, 10,5 é até estranho falar isso mas fazia o Jetta fazia 10,10 10 km fácil na cidade na gasolina incrível incrível não sei como mas fazia o Jetta não precisa nem falar sobre desempenho o Civic é fraco de desempenho o Jetta andava muito mais design os dois são bonitos eu acho que cada um é bonito dentro da sua proposta o Jetta é um sedã mais tradicional o Civic tem esse tem esse design mais culpé e tal mas os dois são bonitos mas é o que eu falo eu ainda achava o Jetta um pouco mais confortável do que esse Civic esse Civic a Honda melhorou muito o conforto desse carro melhorou demais só que o Jetta ainda achava ele um pouquinho mais confortável é pouca coisa mas era então galera é assim é a minha opinião eu estou compartilhando com vocês uma experiência que eu tive não quer dizer que eu não gosto do Civic não é isso eu só quero assim é igual eu falei avaliando esses parâmetros que eu trouxe você encontra mais itens legais no Jetta do que nesse Civic enfim não é só do Civic Corolla Fluence Fusion nesse sentido também beleza então é isso aí espera qual desses você acha o melhor no seu critério no seu critério porque igual eu falei talvez você não se importa com desempenho talvez você não se importa com o consumo talvez você não se importa com o conforto na sua visão qual desses modelos que eu falei que você acha melhor deixa nos comentários eu quero ver se a gente está pensando mais ou menos igual Fusion Corolla Fluence Civic enfim Jetta deixa aí nos comentários Up né eu tive Sandero também tive Gol G6 velho deixa aí nos comentários qual que você acha que é melhor para o seu estilo de uso fechou? então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aí do vídeo inscreva-se no canal que tem dois vídeos por dia vídeo novo todos os dias e eu conto com vocês aqui para o próximo vídeo fechou? até o próximo vídeo valeu é nóis